Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoram Livro. Hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre a minha experiência de leitura com Vidas e Vidas da autora Vanessa Batista. Gente, que leitura maravilhosa, que leitura incrível que eu tinha que vir aqui recomendar para vocês. Sim, foi uma leitura muito, muito gostosa, uma leitura que me ensinou bastante, uma leitura da qual eu tirei bons aprendizados, então eu vim dividir eles com vocês também, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não se cega Adoram Livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui para vocês e também tem o link no box de informação, tá? Se for adquirir Vidas e Vidas ou qualquer outro livro ou qualquer outra coisa aí no site da Amazon, não se esqueça de adquirir com o meu link, que também está aqui no box de informação. E adquirido por ele, vocês ajudam muito no crescimento do canal e não pagam nada mais além do valor do produto que você estiver comprando, tá bom? Então vamos lá que eu vou contar para vocês aí o que eu achei sobre Vidas e Vidas. Vidas e Vidas está disponível no Kindle Limited, então assim, se você ficou interessado aí, corre, baixa para o seu Kindle, para o seu aplicativo aí da Amazon e leia, porque é uma leitura incrível. Eu vou deixar o link aqui no box de informação, tanto para vocês adquirirem Vidas e Vidas, quanto para o Instagram da autora, para vocês irem lá conhecê-la melhor, tá? Nós vamos começar então a leitura, conhecendo a história de Davina. Davina é uma jovem que é, assim, obrigada a se casar com um senhor bem mais velho que ela, um senhor ali que praticamente é o dono da vila, é o dono da cidade, e então ela, mesmo ela não querendo, ela sabe que esse é o destino dela. Ela acaba se casando com ele, então, e leva uma vida ali de luxo, porque ela é uma garota bem pobre, a família dela bem pobre, e quando ela se depara ali com aquele casarão, com todo o luxo, com toda a fartura que existe ali, ela fica um pouco mais aliviada, mas isso não faz com que ela se sinta feliz, não faz dela uma pessoa feliz, sabe? Ela sabe ali que ela está se casando, mas não é isso que ela queria, ela sempre sonhou se casar por amor, ela sempre sonhou se casar com alguém que realmente ela amasse, e isso não acontece. Muito pelo contrário, ela mal conhece esse senhor, ela mal conhece o que está acontecendo ali com ela, sabe? Os pais dela mal conversaram com ela, ela é pega totalmente ali desprevenida, ela é pega totalmente no susto. Então, depois que ela se casa, aí que ela vai conhecer, na cabeça dela, o pra que uma mulher serve, sabe? Pra que um casamento para uma mulher serve? E ela passa, assim, por coisas que ela não gostaria de estar passando, sabe? Ela, a primeira noite dela não é nada agradável, ela se assusta muito, ela fica pensando, será que vai ser sempre assim, sabe? É bem dolorido você até ler essa parte do livro, porque ela é uma jovem, gente, ela é bem inocente, ela é praticamente ali uma criança, se possamos assim dizer. Então, ela se assusta muito com a primeira noite dela, com a forma como é, sabe? Mesmo o marido dela, mesmo o senhor dela, assim como ela fala, a trata muito educadamente, a trata muito bem, sabe? Ele é até de certo ponto ali pra época, carinhoso com ela, sabe? Se preocupa com ela, com o bem-estar dela, até de certo ponto, é claro. Mas ela não sente nada, ela não gosta, ela não, sabe, ela não suporta passar as noites com o senhor dela. E nesse casamento, dessas noites, acabam surgindo aí dois filhos. Eles têm uma média de idade, de diferença de idade, se não me engano, de dois ou três anos, se eu não me engano. É uma menina e um menino. E, assim, o marido dela está muito, muito feliz, porque ela deu pra ele dois filhos. Só que a Davina, ela vem de um sofrimento ali, ela vem de um trauma com esse casamento, com tudo que está acontecendo, de uma forma tão intensa, de uma forma tão forte, que ela não gosta dos próprios filhos. Sim, gente, isso também é bem doloroso de você ler. Ela não sente nada pelos filhos. Ela sente zero, sabe? Zero sentimentos, tanto pelo marido, quanto pelos filhos. Ela não suporta nem ficar perto dos filhos. E eles acabam sentindo isso, é claro. Eles são crianças, sabe? Eles não veem a babá ali, a mulher que toma conta deles, é mais carinhosa, é mais atenciosa do que a própria mãe. Então, assim, é bem doloroso você ler isso, porque ela não consegue. Ela vai à igreja, gente, todos os dias se confessar, porque ela sabe que tem algo errado. Ela sabe que isso não está certo. Que uma mãe deveria amar muito os filhos. E isso não acontece com ela, sabe? Então, ela se sente muito culpada. Ela se sente muito estranha. Essa forma como ela não consegue sentir nada pelos próprios filhos. Então, nós vamos acompanhando essa história, até que o primeiro filho primogênito do marido dela, que ele teve lá com a primeira esposa, a primeira esposa dele faleceu, tá, gente? E ele, desse relacionamento, desse casamento ali, ele tem um filho, o filho é mais velho, praticamente ali da mesma idade de Davi, né? Eles têm ali uma faixa etária bem parecida. Então, ele acaba indo morar com o pai, né? Nessa casa. E desde a primeira hora que os dois se vêem, tanto Davina quanto o filho, que é o Ian, um bate o olho no outro, ali já surge, sabe? Algo diferente. Ali, ela já fica ali, assim, de perna bamba. Ela já sabe que tem algo diferente, sabe? Ela sabe que pode ser o amor da vida dela surgindo ali. Aquilo que ela tanto sonhou anos atrás pode estar acontecendo agora, justo com o enteado, justo com o filho do marido dela. Então, assim, é muito bacana e estranho você ler isso, sabe? O amor, o primeiro amor da vida dela surge justo do filho do marido dela. Justo com, né? O filho do marido dela. E isso não fica de fora com ele. Ele também sente algo muito forte por Davina. Então, os dois não conseguem desgrudar os olhos um do outro. E, gente, a gente já sabe o que vai acontecer. O marido de Davina, o senhor dela, acaba tendo que viajar. Naquela época era muito, assim... É, o livro se passa em mil... O livro vai se passar ali em 1830, tá? Então, nós vamos ter aí essa época, né? É um romance de época, esse início aqui. E nós vamos ter, então, os senhores ali, os donos de terras e tudo mais, Eles viajavam muito e ficavam muito tempo fora, porque eram muitas terras pra olhar. E, além disso, a distância era muito grande. Então, eram dias, meses viajando. E acaba que o senhor dela vai fazer uma dessas viagens e ele vai passar muito tempo fora. E o que acontece? Davina e Ian acabam se relacionando. Eles acabam ali quebrando todas as barreiras, quebrando todas as coisas impostas, Não ligando pro preconceito, pros olhares. E acabam, então, começando um romance dentro da casa do senhor. Dentro da casa do pai, dentro da casa do próprio marido. Sim, gente. E os empregados, as pessoas que trabalham ali, ficam chocados, ficam estarrecidos. Porque, como assim? Isso não é admissível, sabe? O que que essa mulher está fazendo? O que que o filho do patrão está fazendo, sabe? Então, nós vamos ver, então, os empregados ali, falando e aquele burburinho todo. E os dois, de boa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os dois se relacionando, porque o amor fala mais alto. E, desse relacionamento, ela acaba, então, ficando grávida também. Só que, a gravidez já é diferente. Ela já ama esse bebê. Esse bebê é fruto de um amor. Então, ela já ama muito esse bebê. E o Ian é a vida dela. Esse bebê é a vida dela. E ela não vê a hora dos dois viverem como família. Os três, né? Agora, como bebê. E ela nem se lembra dos outros filhos dela. Então, pra ela, é aquilo no Ian. É o Ian e o bebê que ela está gerando. Ponto. E aí, que, então, eles acabam pensando. Vamos enfrentar meu pai. Nós vamos ser uma família. Vamos enfrentar. E vamos assumir nosso amor, nosso relacionamento. E aí, que o marido dela, né? O pai de Ian, acaba voltando. E já chegam aos ouvidos dos dois. Que ele está voltando com bastante gente. Porque isso não vai ficar assim. Ele vai matar o filho. Sim, gente. Ele vai matar o filho. É a honra dele. Estão debaixo do teto dele. É a mulher dele. Como assim que o filho dele fez isso com ele? E a punição dela vai ser ver o amor dela, né? O filho dele morrendo. E o bebê, assim que ela tiver o bebê, esse bebê vai ser doado. Então, esse vai ser a dívida dela. Ela vai pagar essa dívida, sim. Sofrendo. Vendo as duas pessoas que, até então, são as pessoas que ela mais ama no mundo, evaporando da vida dela. E então, os dois ficam muito, muito loucos. Porque, não. Só que ele já está meio que, tudo bem, sabe? Eu realmente errei. Tudo bem, meu pai me matar. Você cuida do nosso filho. Tenta não deixar afastar o nosso filho de você. E viva a sua vida, sabe? E ela não aceita isso. E aí, que os dois acabam morrendo. Os três, né? Porque o bebê também, que ela está carregando ali, acaba morrendo por conta de uma imprudência dos dois. Por conta do desespero dos dois. De tentar fazer com que nada aconteça com eles. Eles acabam, então, falecendo. E aí, que vão se passar muitos, muitos anos. E nós vamos ter, então, Davina e Ian sendo, reencarnando, sabe? Eles vêm para a Terra novamente e isso vai se passar ali, um trecho da história. Vai contar como que isso aconteceu, tá? E ela, nessa reencarnação, que ela vem para a Terra ali, exatamente no Rio de Janeiro. Ela é uma advogada e ela se chama Cecília. E vamos ter também o Bernardo, que também é advogado. E ali, os dois vão ter, assim, uma conexão maravilhosa. Uma conexão tão incrível, que a gente vai se recordar de Davina e Ian lá no passado. Então, assim, gente, é uma leitura maravilhosa. É uma leitura incrível. É uma leitura que vai falar muito aí sobre perdão, sobre recomeço. Sobre você se perdoar. Você perdoar os outros. Você se aceitar, sabe? Você aceitar o seu destino também. Nós vamos torcer muito aqui pela felicidade da Cecília, sabe? Ela é uma personagem que ela sofre bastante. Ela é uma personagem que tem muitas alegrias, mas também tem muita coisa para sofrer, sabe? E nós vamos, assim, sentir o amor. Nós vamos sentir, ali, alegrias. É um livro cheio de sentimentos, sabe? Essa é a verdade. Então, assim, por mais sofrimentos que a Cecília passa, por mais percalços que ela tenha que enfrentar, ela sempre começa, sabe? Ela sempre... Ela não deixa isso abater. Ela sempre vai atrás do que ela realmente quer, do que realmente vai fazê-la feliz. E essa é a mensagem que a autora tenta passar para a gente. É você ir buscar a sua felicidade, sabe? Ir em busca da sua felicidade. É um livro, assim, gente, maravilhoso. É um livro cheio de, como eu disse, de sentimentos. Você vai ficar triste. Você vai ficar com aquele nó na garganta. Ao mesmo tempo, você vai, ali, começar a se sentir feliz junto com os personagens. Principalmente junto com a Cecília, por tudo que ela já passou. Por tudo que ela passa. Então, é um livro muito, muito bacana. É um livro de almas gêmeas. É um livro de reencontros, como eu disse. É um livro de sentimentos profundos. É um livro de amor, sabe? E é um livro de, realmente, busca pela sua felicidade. Então, é um livro maravilhoso. É um livro incrível. Eu tinha que vir aqui recomendar para vocês, sabe? Eu terminei ele, assim, com um sorriso no rosto. Muito, muito feliz de ter lido esse livro. É um livro que ensina muito, aí, sobre essa parte de reencarnação. Então, se você se interessa, também, por essa parte, eu acho bem bacana. É uma leitura que vai te ensinar bastante, também. E é um livro incrível que eu precisava me recomendar para vocês, tá bom? Então, leia Vidas e Vidas. Está disponível no Kingdom Unlimited. Então, corre, vai ler, porque é uma leitura incrível. E é isso, gente. Se você já leu Vidas e Vidas, ou já ouviu falar, ou ficou interessado, e ler, deixe aqui nos comentários, por favor, que eu quero muito saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijão e até o próximo vídeo.